E bora pra aquele tipo de vídeo que a gente ama. Arrume-se comigo. Já comecei, eu arrume-se comigo já, gente. Que eu tô com o bus todo vermelho aqui. Que eu tava tirando um pouco aqui do espelho do bus, menina. E aí, gente, hoje o arrume-se comigo vai tá muito legal. Porque o motivo do arrume-se comigo, na verdade. Porque simplesmente vamos pra palestra de empreendedorismo que vai tá a boca rosa, gata. A boca rosa. Bianca Andrade, pleníssima. Uma inspiração, ela. Vai ter mais três pessoas, se eu não me engano, gente. Mas adivinha, né, quem eu prestei atenção mais que estaria lá. Então, vou tá mostrando pra vocês os dois dias, tá? Não sei se eu vou tá mostrando o arrume-se comigo dos dois dias. Tá bom, tá bom aí, ó. Mas vou tá mostrando um pouquinho ali desses dois dias. Que vai ser aqui de puro aprendizado, menina. E aí, quem acompanhou o último vídeo aqui no canal, viu que era nail care. Fiz uma nail care aqui belíssima. Pra poder já receber a próxima esmaltação. Mudei até o formato da unha. E vou tá começando então o vídeo com esmaltação. Daquele jeitão que a gente gosta. Então, pra começar o vídeo, já vai deixando o like se gosta de arrume-se comigo. Se inscrevendo no canal, se for novo por aqui. Ativando o sininho para não perder as notificações. E me acompanhando nas redes sociais pra gente ficar juntinho por mais tempo, tá bom? Bora começar. Já aqui na mesinha, pronta pra poder fazer a esmaltação. E antes, gente, deixa eu explicar pra vocês. Voltei de viagem, né, de maculada, como falei pra vocês. Então, os dias foram completamente corridos. Corridos mesmo. Então, o que é que acontece, né? A palestra já é hoje. Minha unha tava horrível. Era pra eu ter chegado de maculada na segunda-feira. Acabou que eu perdi a van, que vinha pra João Pessoa. Tive que vir só terça. Cheguei na hora do almoço e aí teve muita coisa pra resolver. Tinha a questão do vídeo de terça também. E aí, gente, atrasou muita coisa. Então, hoje a gente tá com o tempo corrido, corrido demais. Então, a esmaltação vai ter que ser rápida também. E eu não podia ir de forma alguma sem nada nas unhas. E também não dava pra aproveitar a última esmaltação. Que a última esmaltação tava terrível. Então, bora pra próxima esmaltação, que vai ser de agora. Que vai ser básica, mas também com o seu significado. O básico também funciona, né? Vamos nessa linha de raciocínio aí. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu vou usar. Quem acompanhou o último vídeo de Nail Care, viu que eu já tinha passado base, né? Na minha unha. Então, ela tá prontíssima pra receber a esmaltação. E aí, então, os esmaltes que eu vou estar usando hoje vão ser apenas esses três. A esmaltação hoje vai estar bem basiquinha. E aí... Entendeu, né, Rosa? Menina! Então, vou estar usando esse rosa aqui, ó. Se Poupe Me Poupe! Da coleção Good Vibezinha da Dylos. Que eu recebi naquela época. Que é uma cor linda, linda, linda. Águinha secante, né? Pra poder secar o quanto antes. E também pra finalizar o extra brilho aí da Colorama. Só esses três mesmo. Vai ser uma esmaltação lisa, né? Sem nenhum detalhe. Queria muito, gente, fazer uma esmaltação bem arrochada, né? Pra esse evento. Mas, acho que não vai dar tempo. Acho não, tenho certeza que não vai dar tempo. Se eu fizer ela muito elaborada. Porque eu também tenho outros bió pra resolver hoje ainda. Tem que chegar a cedular também. Porque é longe daqui onde eu moro. E também, com certeza, vai ter trânsito. Enfim, gente. Muita coisa, então. Pra não dar erro. Vamos aqui no básico. Que funciona. E com aquela cozinha que representa horrores, né, menina? Vem a boca rosa com esmalte rosa, é claro. E o look. Ah, porque eu não mostrei pra vocês o look. Mas, enfim. Bora começar. Eu já tava com base na unha, como eu falei pra vocês. Então, eu fui direto pro Cipoupe Me Poupe aí, né? Esse esmalte maravilhoso, magnífico. Precisei de duas camadas pra ele poder entregar a cor dele. Foram camadas meio sofridas, como vocês podem estar vendo aí. Porque o esmalte simplesmente tava acabando. E esse era o tom de rosa mais bonito, assim, que de todos que eu olhei, que eu tinha, né? Foi o que mais me chamou atenção. Era o que eu mais queria. Então, eu fiz milagre, minha filha. Eu coloquei óleo de banana, virava o pote de avesso, assim, tudo pra poder render aí o esmalte. Eu consegui, né? O que importa é que deu tudo certo aí no final. A água saiu pleníssima. E, gente, perdoa. A iluminação já tava acabando também esse horário. Ele ficou meio escuro, assim, pra vocês. Aí, ó, tô passando essa aguinha secante. Eu tô passando mesmo na cutícula, que ele vai meio que descendo pro resto da esmaltação. Essa foi uma forma que eu vi, assim, que eu senti que funcionava melhor. Depois eu fiz a palitagem, né, em todas as unhas aí, pra poder fazer a limpeza. A gente vê o resultado final. Ah, menina, e o extra brilho também, que eu ia esquecendo. Peguei esse da Colorama, que foi o último que eu comprei. Porque eu simplesmente não achei aquele efeito gel da Colorama, que eu amo também. Mas tá muito difícil de encontrar, gente. Eu comprava, assim, facilmente no lugar e agora tá custando achar. Pronto, gente. Esmaltação já tá pronta. Foi rapidinho até. Como eu falei, ficou basiquinho. Nem lembro a última vez que eu pintei, assim, tão básico. Mas... Ele já tá muito acurrosa, né, pra esse evento. E também tá muito bonitinho. Também tem seu valor, menina. Tem seu valor. Fazia tempo que eu não pintava assim, às vezes dá vontade de pintar desse jeito. Vocês gostaram da cor? Eu amei. Tá muito lindo mesmo. Já aproveita e tira o print aqui pra vocês pegarem depois, né? Comprarem depois. Ou vai no link aqui também na descrição, que eu sempre deixo pra vocês os produtinhos que eu uso. Tá bom? E com a unha rosa... Nossa, minha unha não tá tão rosa olhando aqui na frente desse rosa, né? Mas, gente, juro. Esse aqui é rosa também. Com a unha rosa, vamos também com uma blusa rosa. E essa calça pantalona que eu mostrei pra vocês. Já ajeitei aqui a altura dele também. Então já tá dando em mim direitinho. E hoje tenho que competir com o vizinho. Enfim, ambos são da Shopee. E vou tá deixando o look do link também aqui na descrição, tá, gente? Espero que dê certo. Os acessórios eu ainda vou ver. Como vocês viram, vou ter que disputar atenção aqui com o vizinho, né? Porque o vizinho tá fazendo alguma coisa aí no apartamento dele. E tá muito barulho, gente. É tipo um nível de barulho que eu não consigo aí competir, não, na verdade. Tô passando água mistelar, tá? Da Glam. Meninos produtos da Glam, de verdade. Muito bom também, tá? Que eles também têm a marca própria de skincare deles. E eles arrasam. Mas enfim, gente. Vou ter que disputar atenção aqui com eles, tá? Então provavelmente vai ter um momento que eu vou ficar só calada, tá? Porque eu acho que eles vão tá quebrando tudo lá em cima. E aí não dá mesmo pra sair som, né? Hidratante. Tá, Barbours. Preparar essa pele. E aí não dá mesmo. So take me back to where we started Where everything was fun and games Now I'm the villain Call her to go and listen Never gave you what you needed I guess you think I'm selfish in the way I messed up in the head Who's gonna tell them that it was? I was clear with intentions from the start Never gave you more than half my heart I gave an inch, you took it It's not my fault you made the gun Now I'm the villain in your heart I'm the villain in your heart Throw away the good parts They were only spots of color On a blank sheet of paper No communication How can I stand on two feet? I told you what I want But words don't seem to hold my weight Throw away So write lines about me Character assassinated Make me the villain Cold hearted bitch who wouldn't listen Couldn't give you what you needed I guess you think I'm selfish in the little messed up in the head Who's gonna tell them better Always clear with intentions E pra finalizar essa maquiagem belíssima Vamos passar o sprayzinho Vamos passar esse spray da Lady Beauty que eu tô apaixonada gente Muito apaixonada mesmo Que cheiroso E aí Pra finalizar essa maquiagem belíssima Se bem que esse batom já tem um bluesinho né Mas pra deixar mais glossento Lip oil da Brandy Star Tá E essa daqui a mais Agora a gente vai ajeitar o cabelo Belíssima Mas é isso Deixa eu cuidar aqui né Que aí tem o cabelo pra fazer Vou aproveitar o silêncio Novamente Pra mostrar pra vocês Ó Essa aqui Eu tinha comprado Na época do meu aniversário gente Que eu gravei pra vocês Que ela também tem essa parte de trás Que é muito bonitinha E tem esses detalhes dourados E aí a calça né Como eu falei pra vocês Que eu também ajeitei ali Esqueci o nome do negócio E tô achando Que eu vou tá colocando Com essa bolsa aqui Porque Ela vai combinar com O tamanquinho que eu vou usar Acho que eu vou usar um tamanquinho Não sei Eu vou ver gente Eu vou ver Porque aquele detalhe dourado da blusa Também tá sendo um desperdício Vamos aproveitar né Pra poder combinar essa coisa Vou pegar aquela bolsa marroma de novo hein Bora ver Vou colocar aqui a roupa E a gente vê como é que fica Gente Começaram a bater de novo Vou aproveitar aí Enquanto eles não tão fazendo nada Bem Já me vesti Vou já mostrar pra vocês como ficou Vou só logo agitar meu cabelo Gente Colocar os acessórios E aí eu Mostro o look completo Tô achando que eu vou usar A bolsa marrom Sabia Tô usando o saltinho mesmo De bloquinho né Mas mesmo assim Tô sentindo que A bolsa preta Não combinou muito não Acho que a marrom Vai combinar mais Mas ficou muito bonitinho A composição do look E não deu outra menina Vamos ter que ir falando aqui Por cima mesmo Porque eu tava tentando competir aí Com o vizinho E não conseguiu Então gente Fiz a chapinha no meu cabelo Tá Achei que deixar o cabelo Bem lisinho Ia trazer uma cara assim Mais séria E boss Entendeu Aí vim com os acessórios também Coloquei uma argola dourada E a pulseirinha A minha pulseirinha guerreira Um perfuminho E assim ficou o look Eu já tava testando aí Pra ver com a bolsa E o marrom Eu senti que deu mais certo Do que a bolsa preta Então ficou a bolsa marrom mesmo E aí gata Eu tô com cara de que vai estudar Mostrar o look todo pra vocês Menina Quem é essa hein Quem é essa chefe aqui Olha o look todo pra vocês Ó usei o salto bloco aqui Pra poder não encostar muito no chão Acredita que o negócio afrouxou Que eu não entendi Afrouxou um pouco E aí desceu mais ainda Coloquei uma argolinha dourada Que pra combinar também com a alça Com a pulseira também E agora eu quero saber de vocês O que vocês acharam Se usariam Se não usariam Se faz o estilo de vocês Se não faz Pensei em colocar um cinto Mas não teve nada que desse certo muito não Ai eu amei o look Eu amei do meu início Lembrando gente Também mais uma vez Tudo que eu tô usando aqui Tudo Tudo mesmo gente Só não os acessórios Mas já já os acessórios também Eu tô querendo comprar umas coisas na Shopee De brinco Colar essas coisas Mas todo o look Desde sapato Bolsa, calça, cropped Tudo na Shopee Vou tá deixando tudo linkado também Aqui embaixo pra vocês Olha Aqui nas costas desse rosa Que bonitinho né Isso Mostro pra vocês lá Sou apaixonada Maravilhosa gente Boa noite Gostona Coisa mais linda Sejam muito bem Gente primeira noite Ah oi Raissa Tá aí Amizade daqui de uma pessoa gente E a gente tá aqui na nossa primeira noite A gente ficou um pouco surpresa com o da Poca Rosa Porque foi bem um papo mais motivacional né Mas é isso Amanhã tem mais Gente Hoje foi perrengue Atrás de perrengue No segundo dia Olha Eu deixei pó aqui Tá no bacon Tá gente Calma Não vai ficar assim Terminei de maquiar aqui E aí eu vou mostrar pra vocês O look de hoje O look de hoje vai ser bem All black Vai ser bem basicão Na minha cabeça Tá bonito Vou tá usando Essa calça Ela não é muito frouxinha Tá Ela tá tanto guardada Que até pelo de gato Tem nela Ela é minha blusa preta Canelada Vou tá passando aquele rolinho Pra tirar pelo Deles dois Tá gente Roupa preta Com gatos É assim gente A gente tira até do guarda-roupa Desse jeito também Vou vestir aqui É eu mostro pra vocês Esse aqui gente Já virou minha marca registrada Já Eu amo fazer essa combinação Sério Fica muito bom E aí O gloss Pra não ficar tão opaco Assim né Vou tá usando Ui Eu jurava que eu ia quebrar agora Vou tá usando Um par de brincos Que caiu ali no chão Que é essa perolazinha rosa E o colar Né Que é um conjuntinho Será se passa aqui É não passa Menina E essa indiana Vou assim Que menina engraçada Nossa fazia tempo Que eu não usava ele Acho que vocês nem tinham visto Ainda ele né Muito bonitinho O brinco O brinco é só a pedrinha Parecida com O tucolá Vocês acreditam Que isso aqui ainda É meu cabelo De ontem Não havia Não fiz nada Ainda tá O vestígio Da chapinha De ontem também Não achei necessário Passar de novo E é sobre isso E aí agora Vou mostrar pra vocês O look Ah deixa eu só Acho que hoje Dá pra pegar essa bolsa Menina gata Só eu Pronto agora Deixa eu mostrar O look aqui Da boss Olha Ao black Porque não tem erro Ao black né Menina Minha bolsa aberta Pera aí Prontinho Lookzinho Olha Básico Gente Não tem erro O look hoje A roupa não tá De chopee Tá Tá só a bolsa Mesmo que é da chopee Também Mas de resto Esse tudo aqui Esse aqui eu comprei Na C&A Esse aqui eu comprei Rio Branco Gente Faz um tempinho já Mas enfim Esse foi o look de hoje Todo black Vocês gostaram Pensei em colocar o cinto Mas Não tinha nenhum cinto Ali que eu sentisse Que desse certo O charme tá mais É pro colar mesmo Ó O brinquinho Colar As unhas também Dando todo aquele charme E é isso É impressionante O sucesso Que esse produto Tá fazendo Porque assim Normalmente Quando faz esse tipo De evento Que eu acho Fundamental Esse tipo de evento Pra ter essa troca De energia Pra as pessoas Entenderem que Todas as dores Que eles estão enfrentando Os negócios deles Todo mundo enfrenta O tempo inteiro Gente Já cheguei em casa Tô Podre De cansada Já É meia noite e meia Eu tava Tentando mais ou menos Arrumar meu quartano Que tava uma bagunça Mas Passando pra dizer pra vocês Que Gente Simplesmente O último que foi o Felipe Tito Surreal Sério Muito insight Bom Sabe Ele foi muito realista Também Nossa Foi muito motivador Anotei Anotei bastante coisa No bloco de notas Eu fiquei Muito feliz Indo pra essa palestra Eu acho muito importante A gente ficar procurando Sempre conhecimento Sabe Tentar melhorar No que a gente quer Melhorar Procurar Aprender mais coisa Conhecimento Nunca é demais Né As vezes Uma frase simples Pode mudar Ser a virada de chave Do que você tava precisando Do que tava travado Estou muito cansada Vou tirar a maquiagem Aqui já Espero que vocês tenham gostado De ter me acompanhado Nesses dois dias também Mais esse arrume-se comigo Também que teve E é isso Se vocês gostaram Já vão deixando o like Se inscrevendo no canal Se ainda não for inscrito Me acompanhando nas redes sociais Pra gente ficar juntinho Por mais tempo Pra vocês conseguirem ver Várias coisas aí De primeira mão E ativando o sininho também Pra não perder as notificações Tá bom Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinho